No portal, tivemos uma visão. Você também teve como? Não. O que vocês viram? Energia de todos os tipos. Um pomar de asas de luta. Treva infectando o viajante. E luz. Muito mais. A visão te mostra o que você precisa ver. Forças diametrais que o seu guardião consegue usar em harmonia agora. Sua bazuca, não. Lá vai passar de novo. 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 A gente muda a pôr para mim. Estou captando assinaturas de energia possuídas. Firmem isso, assistindo. A gente muda a jogar. Eita, pera aí, está ajudando a gente? Está enfrentando os possuídos? Esta aqui não é a sua inimiga, esta aqui os ajudará, mas vocês devem se apressar. Os possuídos estão indo atrás do que vocês procuram. É, morri! Passei direto. O que é que deu? O negócio impulsionou muito. O negócio impulsionou demais na velocidade. Não sei se não. O negócio impulsionou muito. O negócio impulsionou muito. O negócio impulsionou muito. O negócio impulsionou muito importante. Vamos lá. 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 Ele morreu. Estouram ela. Estouram ela. Não, não, não. Kate, o que aconteceu? O que você viu? Não encoste em mim! Não! Tira a mão! Não! Para! Parece que ele sumiu assim do nada. Quem quer dar luz, retorna para a luz. Do pó viemos ao pó iremos. Devoção, bravura, sacrifício, morte. Eu vi ela. Eu vi a minha Sundance. A testemunha me expulsou antes que eu pudesse fazer alguma coisa. Vai no seu tempo. Você pode nos contar melhor quando se sentir pronto. Luzardo, obrigado. O que você vai fazer agora? Contemplar. Protegir. Planejar. Este é o lugar desta aqui. Desafiando mentira absoluta. Todos temos nossos propósitos. Então você vai clicar para proteger seu lugar. E o seu povo? Eles atacaram a gente. Cada um é dono de si. Esta aqui não pode controlá-los. Mas eles agem conforme o que acham que é certo. Esta aqui não concorda. Esta aqui não concorda. O que é da luz, retorna para a luz. Do pó viemos ao pó iremos. Esta aqui não pode controlá-los. Esta aqui não vai ter que fazer o seu lugar. Para não poder controlá-los. Esta aqui não vai ter que fazer o seu lugar. 60, 60, 60. O que ele precisava ouvir, o que a gente precisava ouvir. Se a gente não sair dessa, eu quero que você saiba que não me arrependo de nada. Eu sou seu e você é meu. Esse ficou meio sexual. Eu sou seu e você é meu. Todos interligados. A visão mostrou isso para o Kate também. Minha mais absoluta certeza é de que você era o meu propósito quando eu encontrei seus ossos. Será que é a imagem, então, aquele vídeozinho do começo e ele me encontrando? Até o fim. Um bravo de cima. Um bravo de cima. Nosso Deus silencioso finalmente fala. Exigindo fé. Exigindo morte. Não. Se ele exigisse morte, eu não estaria aqui. O viajante nos uniu. Isso não é insignificante. Isso não é morte. Eu soube no momento em que te encontrei que éramos feitos da mesma fibra. Uma parte de você abandonou e uma parte de mim. Nada destrói isso. Eu te vi no seu pior momento. Quando o Hakim morreu. Quando você me implorou para trazê-lo de volta. Você pensou em abandonar a luz. Você ergueu sua arma. Sinto muito. Eu compreendi. Eu também estava sofrendo. Se conseguimos superar aquilo, podemos superar qualquer coisa. Não importa o que precisar fazer. Estarei com você. Do começo ao fim. É isso que o viajante quer de nós. Você me mantém firme tarde. Quando ninguém mais consegue. Foi para isso que eu fui feito. E é isso que eu quero fazer. Vamos, comandante. Vamos. Vamos, comandante. Vamos ver como é que ficamos aqui. Gente. Mais 13. Então acho que rapidamente eu termino isso aqui. Cada vez que há uma conversadinha aqui. Uma conversadinha ali. Geralmente o final. Vamos ver o que é a próxima. Vamos ver a próxima. Vamos ver a próxima missão aqui. Um impasse. Aplicar meio para uma passagem para o lado. Isso. Sempre é uma coisa meio de. Chunter, né? E aí. E aí.